Música 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 E você chegou atrás da mina, estava linda, linda, olhando pra amor, mas meu coração me trouxe em cima. E você chegou atrás da mina, linda, olhando pra amor, mas meu coração me trouxe em cima. E você chegou atrás da mina, linda, olhando pra amor, mas meu coração me trouxe em cima. E você chegou atrás da mina, olhando pra amor, mas meu coração me trouxe em cima. E você chegou atrás da mina, olhando pra amor. E você chegou atrás da mina, olhando pra amor. E você chegou atrás da mina, olhando pra amor. E você chegou atrás da mina. E você chegou atrás da mina. E você chegou atrás da mina. E você chegou atrás da mina, olhando pra amor. E você chegou atrás da mina, olhando pra amor. E você chegou atrás da mina, olhando pra amor. E você chegou atrás da mina, olhando pra amor. E você chegou atrás da mina, olhando pra amor. E você chegou atrás da mina, olhando pra amor. E você chegou atrás da mina, olhando pra amor. E você chegou atrás da mina, olhando pra amor. E você chegou atrás da mina, olhando pra amor. E você chegou atrás da mina, olhando pra amor. E você chegou atrás da mina, olhando pra amor. E você chegou atrás da mina, olhando pra amor. Amém.